Saúde em casa, como humanizar o atendimento médico e a recuperação de pacientes? Para falar sobre home care, atendimento personalizado para as residências, hoje vamos conversar com a enfermeira intensivista e CEO da empresa de gestão integrada de saúde, Gislaine Alves. Muito obrigada, Gislaine. Tudo bom, Miriam? Então, eu queria agradecer a Condomite, né, por essa oportunidade de estar explorando e falando um pouco mais do nosso trabalho, o que a gente desenvolve, o que a gente vai trazer para esses pacientes na nossa região. A gente já atende em Florianópolis, São Paulo, no Alto Vale, a gente está em crescimento e vamos expandir para o Balneário, com certeza. É, falar de saúde, ainda mais nesse momento tão delicado, né, tão importante, Conta pra gente, primeiro, como que surgiu essa necessidade de levar esse atendimento médico aí para os condomínios, para as residências? Então, Miriam, a gente viu que o paciente saía com essa necessidade, faltava algo para instruir esse familiar, esse principal cuidador. Então, ali eu comecei fazendo procedimentos pontuais, tratamento de lesões, algumas medicações no domicílio, que aceleravam, o paciente já estava estável, mas precisava de uma ajuda, o familiar não sabia conduzir. Então, eu vi que faltava isso. E foi ali que eu entrei com o meu trabalho, iniciei ali sozinha, fazendo alguns trabalhos pontuais e fui crescendo ali no Alto Vale. Então, eu era conhecida muito como Agidos Curativos. Então, aí foi aí que eu coloquei o nome da empresa no início, era G.I. Home Care. Hoje a gente já tem vários produtos, deu uma ampliada, né? Então, a gente tem gestão integrada em saúde que amplia vários produtos, bases de atendimentos. É impressionante também como a gente fica mais tranquilo, normalmente, quando tem uma enfermeira ali que já faz aquela triagem ali, já deixa mais tranquila. Já traz, né? Um conforto. Um conforto, ainda mais, né? Com toda essa tua bagagem, tua experiência. Mas quais seriam alguns dos exames? Então, a gente faz, desde o atendimento médico personalizado, individualizado para esse paciente, exames, né? Que é um dos nossos produtos hoje que está em crescimento. Então, a gente faz eletroencefalo, mapa, router, espirometria, eletrocardiograma, tudo no domicílio. Coletas de exames. Então, assim, esse paciente que está, às vezes, com uma dificuldade de andar, perca de força muscular. Porque hoje, com a pandemia, o que aconteceu? O paciente fica internado há muito tempo, ele sai sem força muscular. Então, para que eu deslocar esse paciente lá do domicílio? Se ele tem condições de chamar a G.I. e a gente oferecer esse serviço, né? Então, desde o cuidado em si do Home Care, que é a gestão de equipes, né? Que a gente monta, a gente avalia o que esse paciente precisa. E monta um plano de cuidado, né? Atendimento médico, os exames, o que a gente puder facilitar para esse familiar, que é o nosso objetivo hoje, é levar facilidade, comodidade, personalizado esse atendimento, a gente leva para a residência. E, por exemplo, você comentou ali de São Paulo, né? Lá é mais comum? Aqui ainda está crescendo isso? Então, lá é intrínseco isso, né? Os médicos já vão se organizando. Se o paciente está estável clinicamente, se falta algum tempo de antibiótico, sete dias, dez dias, cinco dias, esse paciente vai para a residência, né? Com uma empresa de cuidado domiciliar, que é o que a gente faz hoje aqui no Alto Vale, no Sul, e traz toda essa facilidade de atendimento, se precisa de uma gestão de equipes, se é só antibiótico ou terapia, se é só o tratamento da lesão. Então, já está intrínseco lá. A gente tem que trazer essa realidade para nós aqui no Alto Vale e no Sul. Mas tem uma equipe já que você já está formada? Então, no Alto Vale a gente já tem uma equipe forte, em Floripa também, a gente quer formalizar uma equipe aqui também para oferecer essa gama de produtos. O nosso paciente hoje, ele é um paciente que ele não quer se expor, né? Ele quer um atendimento VIP, ele quer detalhado, como é que eu vou fazer aquela consulta com o neuro? Eu vou ver, ah, eu preciso de um neuro. Então, a gente tem um neuro na nossa equipe, um neurologista, tem um geriatra, temos fisioterapeuta, nutricionista, forno. Então, a gente vai formando um ecossistema que vai ajudar esse paciente e não vai trazer... A gente quer tirar esse trabalho do familiar, desse cuidador principal e trazer para a GI, que é o que a gente faz hoje. E tem alguma inovação também, Indy? Então, a nossa inovação hoje, a gente está montando um aplicativo que vai estar dentro, vai estar constando tudo isso, o nosso serviço, né? Desde o prontuário do paciente. Então, o nosso técnico ou o nosso cuidador está lá na residência. Alterou a pressão. Então, a gente tem um trabalho meio que imediato. Colocou ali no aplicativo, a gente recebe um BOPAP, o médico responsável daquele paciente recebe e instantaneamente já toma uma conduta. Não vamos esperar marcar um atendimento médico para mexer na medicação, mexer em algum outro exame. A gente já toma a conduta ali, então vai ser mais instantâneo. Então, essa é a nossa proposta de inovação para o Alto Vale, em São Paulo. E conter, desde a solicitação de serviço, que é um dos nossos serviços, quanto a monitorização desse paciente, quanto a solicitação de um exame. Então, pediu, a gente organiza e realiza. E acaba que um aplicativo, geralmente, tem todo um histórico, né? Acaba tendo um histórico... Isso, vai constar... Por exemplo, fez o exame, o laudo vai estar ali dentro, já o médico consegue visualizar. O médico foi atender num congresso em Manaus. Ele recebe o resultado do laudo. Ah, não, tá alterado. Vou tomar... Já tomo uma conduta, entendeu? Então, a gente facilita... Porque hoje o tempo é muito escasso, de qualquer um de nós, né? Tudo cronometrado, a nossa hora é muito cara. Então, a gente tá facilitando com a inovação, né? Todas essas informações, esses exames, atuando muito mais rápido, né? E agilizando a assistência pra esse paciente. Muito bom. E aqui, quando fala de serviços de desospitalização, no caso, assim, um dos pontos principais que eu vejo é, inclusive, essa questão de diminuir, aumentar, no caso, os leitos pros próximos pacientes. Isso. A gente teve uma demanda muito grande durante a pandemia. A gente cresceu muito com esse serviço. Por quê? Os hospitais lotados só ficavam realmente em pacientes que precisavam ficar internados, né? Que oxigênio, uma dificuldade respiratória muito forte, comprometimento pulmonar. Então, como a GI oferece esse serviço, esse paciente ia pra residência, a gente continuava monitorando, né? Ah, alterou. Aí entrava a parte do atendimento médico. Então, ia ser mais instantâneo, diminuir os leitos, a ocupação, né? E isso pode se estender. Porque hoje, por que um paciente precisa ficar internado se ele pode estar sendo monitorado em casa? Então, diminui o leito quem gosta de ficar internado. Hoje, a gente foi fazer uma pesquisa de 100 pessoas, 98 ninguém quer saber. Então, a gente diminui esse paciente, ir lá fazer um exame, né? Perder deslocamento, tempo. Eu vou ter que ter todo um sistema pra deslocar esse paciente. Às vezes, tem perca de força muscular, é acamada, é um idoso. Tem que ter um cuidador, um outro pra ajudar. Então, a gente tira tudo isso e vai lá e realiza. Acaba que a recuperação fica mais rápida. Mais rápida. Muito bom. E em relação também ao... São os idosos que normalmente mais precisam de atendimento? Então, isso foi um assunto que a gente levantou, que hoje não é... O nosso serviço não é necessariamente só pra um idoso, né? Todo paciente que necessita de atendimento, de um cuidado, entra a GI. Então, um pós-operatório, um pai com uma criança que tá com alguma... Algum problema, uma deficiência que precisa ser trabalhado. Pós-parto. Um pós-parto. Tem muitas mulheres que precisam. Esse é o nosso foco hoje, atender e facilitar o nosso cliente. A cirurgia plástica também. Sim, a gente tem pacientes de pós-operatório, de cirurgia plástica. Porque assim, se eu colocar ali... A familiar me fala, Gi, eu precisava de um cuidador aqui pra me ajudar a levantar da cama. Pra ajudar no banho. Porque como é que eu vou... Pós-operatório dói. Pode desmaiar no chuveiro. Então, a queda... A gente trabalha muito com a prevenção, né? Então, prevenção de queda. O paciente, às vezes, não necessariamente idoso. O jovem, pós-operatório, cai no banheiro. Além do pós-operatório, ele vai ter uma fratura, né? Então, vamos pensar no amplo. Esse cuidador vai estar ali, vai ajudando no banho, vai ajudar na alimentação, né? Então, é todo esse cuidado com o paciente. Não é só um idoso hoje. A gente tem uma gama de pacientes que não necessariamente é um idoso. E qual que tá a tua expectativa aqui pro litoral? Então, a nossa expectativa é muito grande. São os condôminos. E levar esse atendimento personalizado, específico, de qualidade, né? E a mudança cultural também, né? E a mudança cultural. O Institui, que ele não precisa estar se deslocando. E aí, ele traz esse serviço, traz essa comodidade. E é um atendimento personalizado, né? Pro que você precisa. Não é um atendimento generalizado. Quando a gente fala de condomínios, também a gente vê as assembleias híbridas, por exemplo. Já são alguns recursos da tecnologia. Que veio com força. Com força, né? No caso de vocês, existe o atendimento à telemedicina. Isso. A telemedicina hoje vai conter... A gente já faz alguns trabalhos hoje, né? Com a telemedicina, retornos médicos. Por exemplo, o paciente nosso já fez os exames. Pro que eu vou deslocar ele da residência pra ir lá mostrar exames? O meu médico vai, faz o atendimento, vê os exames. Já toma a conduta, já vê como é que ele tá. Dá um retorno. Então, a gente consegue facilitar com a telemedicina hoje. A consulta médica por áudio, né? Por videoconferência. Gislaine, conta um pouquinho também da sua especialidade como enfermeira. Então, Miriam. Eu comecei um atendimento... Eu aprendi muito sobre atendimento domiciliar em São Paulo. Quando eu vim pra cá, 16 anos atrás. Mas, assim, esse atendimento... Eu trouxe comigo e terminando aqui, eu fui fazendo a especialidade de UTI. Hoje, não sou muito fã de trabalhar em UTI. Gosto mais do atendimento com o paciente, com o familiar. Resolutividade, entregar mais, né? Eu vi que eu podia entregar muito mais do que... Tá dentro de uma UTI, de um setor fechado, né? E daí eu vi que eu podia entregar muito mais. Então, foi aí que eu fui pra parte de estomoterapia. Que hoje eu tô terminando estomoterapia. Por quê? Pra atuar com pacientes ostomizados, pacientes com lesões crônicas, né? Complexas, que a gente fala. Então, eu vi que eu poderia trazer... Tratar esse paciente que vem pra mim com 10 anos de lesão. 15 anos. Que a mãe... A filha nunca viu a mãe sem aquela lesão. E eu consigo tratar, resolver e ver que a qualidade de vida melhora. Esse paciente pode ir pra um evento. Esse paciente pode ir num restaurante. Que ele não vai estar se incomodando com lesão. Assim, vai estar... Ah, eu não vou sair porque tem curativo. Tem odor e tal. Tem uma ostomia. Aquele melhor cuidado. Hoje tem muitos equipamentos, materiais. Que esse paciente devolve qualidade de vida e resolve o problema dele mais rápido do que ficar... 10, 15 anos aí com lesões e problemas que afetam até o emocional dele. Ele não sai de casa. Então, quando eu vi que eu consegui resolver e entregar mais resultado, aí o meu foco foi pra parte de estomoterapia hoje. Gi, outra coisa também que a gente com certeza imagina, né? É a questão da pandemia. O que você percebeu, assim? O que mudou? Mudou na área... Mudou em tudo, no geral, né? Mas na área da medicina. Então, a gente conseguiu resolver muitos problemas, como eu falei. Hoje ninguém gosta de ficar internado. Então, quanto mais... Aí que a gente focou na deshospitalização. Quanto mais rápido esse meu paciente sair do meio, onde tem bactérias, onde pode ter infecção cruzada, vírus. Então, eu tiro esse paciente do meio e coloco ele de volta no lar, né? Em conforto da tua família. E termino antibiótico-terapia, tratamento de lesão. Então, o que dá pra gente resolver no domicílio e tirar ele mais rápido de uma internação, melhor. Melhor. Então, a gente devolve isso pro paciente uma qualidade de vida melhor. Muito bom. E pra finalizar, como que as pessoas podem entrar em contato pra saber mais, pra ter essa informação, né? Que com certeza, às vezes pode não estar precisando, mas conhece alguém que pode estar precisando. Isso, hoje, na verdade, o nosso foco não é em si, porque não é o paciente lá que ele vai lembrar que tem uma empresa. É esse familiar que tá no meio do trabalho, na vida cotidiana e ele vê a GI fazendo esse serviço que pode agregar e melhorar o cuidado do pai dele, do familiar, do avô ou de um pós-operatório. Então, em si, esse é o familiar que vai entrar em contato com a gente, o cuidador principal. Então, nós temos o nosso site, que é www.gigestão.com.br. O nosso telefone direto é 479-8819-5227. Tem as nossas redes, né? O Instagram também, que é gisaúde. Então, vai achar também. É isso aí. Muito obrigada, né? Obrigada por estar no Condomitin também. Obrigada, Miriam, pela oportunidade, né? O pessoal que tá acompanhando aí, pra não esquecer de deixar aquele like, curtir, se inscrever no canal. Muito obrigada pra vocês e acompanhe também o portal condomitin.com.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri